E aí galera, aqui quem fala é o Lontra do canal Old Kid, e neste vídeo verei até onde eu consigo chegar no jogo AlexKid no Mundo dos Milagres. O famoso jogo do Master System. Ele foi lançado originalmente em 1986, e o cartucho para Master System. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer nesse jogo. Bem, sobre a história do jogo, o Alex é um garoto de orelhas grandes, com gigantes mãos. E teve a sua família sequestrada, pelo inimigo Junkie. O objetivo é você chegar no final e derrotar, né? Eu estou indo bem até agora, ali eu sei que tem um fantasma. Faz tempo que eu não jogo, né? Então vamos ver até onde eu consigo chegar. Não garanto muita coisa. Mas eu sei algumas manhas, algumas coisas aqui do jogo. Bem, muita gente não sabe, o AlexKid, antes do Sonic, era o mascote oficial da SEGA. Fez muito sucesso esse jogo. Eu particularmente, acho que é o melhor jogo da era 8-bits. Mas, claro, muita gente vai achar que é o Mario e tal. Ok, vamos pegar aqui. É bom pegar dinheiro para comprar as coisas na loja depois. São itens que vão ajudar bastante. Opa, consegui. E logo abaixo tem um dinheirinho. Opa, não peguei. Tá. Olha essa música, cara. A trilha sonora desse jogo é muito boa. Bem, eu estou jogando aqui no emulador. Eu não estou jogando no meu console, né? Eu possuo um Master System, mas preferi jogar no emulador. Que é mais simples, né? No processo de edição. Enfim. E o legal é que essa ROM que eu estou jogando é traduzida. Tem algumas coisas diferentes nela. Como, por exemplo, as caveiras. Não está uma caveira certinho. Então é o nome da equipe que traduziu. Mas isso não vai influenciar muito na gameplay, que é o mais importante. Aqui é meio aleatório. Eu não sei como é que funciona esse direito. Tem que ver. Às vezes aparece uma vida, às vezes aparece um fantasma aqui. Esse peixe aí eu nunca mato ele, porque... Bem, enfim. Apareceu um fantasma. Aquele peixe ali é muito complicado de se matar. Vamos entrar aqui na loja. Ainda tem 400 de dinheiro, né? Vamos comprar a moto. Essa fase aqui é bem curta. Pelo menos com a moto, né? É só a gente pular quando vier aquelas bolas vermelhas, né? Se você bater nelas, você perde sua morte. Aqui você tem que perder o abrigado, já é o final da fase. E aqui vem o primeiro boss do jogo. Cabeça de pedra. Bem, isso aqui é manjado, né? Eu já sei o que colocar pra vencer ele. E eu joguei isso diversas vezes. É bem simples. A combinação pedra e depois tesoura. Ok, vamos lá. Pronto. Aí uma curiosidade. É que a diferença nas versões, né? Ali quando você vai passar a fase. Algumas versões apresentam o Alex Kidd comendo um sanduíche. Um sanduíche, parece um hambúrguer, né? Enquanto outras mostra ele comendo arroz. Aqui tem uma vida. Ali eu sei que tem um secreto, hein? Ali eu sei que tem um secreto. Eu vou tentar entrar ali no secreto. Opa, aqui é meio complicado. Tinha que acabar com todas as bolinhas ali do tentáculo do polvo. Até que eu tô indo bem. Não morri nenhuma vez. Tá vendo esse vaso aqui? É, galera. Então esse aqui é um lugar secreto do game. Tem esses peixes aqui chatos. Vamos aqui logo. Bem, é bom ir nesse lugar secreto porque tem... Eu chamo de tesouro do polvo, né? Aqui você vai encontrar muito dinheiro. E tem uma vida lá no final também. Vamos aqui coletar tudo. Ali em cima é meio complicado pra pegar. Tá vindo um escorpião. Acabamos com ele. Bem, o controle desse jogo é meio complicado, né? Quem jogou sabe disso. Meio complicado pular certinho. Ali não dá pra pegar mais, né? Uma coisa que tinha no Master System. Se não pegou, já era. Ali dentro tem uma vida. A gente vai coletar aquela vida ali. Beleza, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Nossa. Calma, Alex. Calma. É realmente complicado, galera. Tá ok. Agora a gente tem que subir ali. Pronto. Aí. Vamos lá, mais uma fase. Essa aqui é uma das fases que eu menos gosto. Não me dou muito bem nela, não. Então eu prefiro passar ela rápido. Tem que ficar coletando as coisas. Ok. Ok. Passei. Ok. Vocês podem ler aí, né? Pra entender mais sobre a história do jogo. Tá bom, vamos aqui pegar o helicópterozinho, vamos seguir para a próxima fase, bem aqui é bem interessante essa fase, tá ok, você pode passar ela por baixo ou por cima, tem que tomar cuidado aqui né, se você quiser passar por cima, para não perder o helicóptero só se bater com a hélice, num bloco daqueles vermelhos você acaba caindo na água, que é legal pegar alguma coisa de dinheiro né, tá ok, ah, é fazer o que, vamos continuar aqui na água, vambora, nossa, eu não gosto daquele peixe ali cara, vamos passar logo, mais uma fase, essa daqui eu vou comprar o helicóptero, eu tenho dinheiro inclusive para comprar uma vida, tá então vamos comprar isso, vamos comprar uma vida também, só que isso vai servir mais adiante, então não vou comprar agora não, depois eu compro. Opa, pegamos, tá, estamos indo bem até, estamos indo bem, aqui teria uma caveira né, mas a equipe que traduziu o jogo mudou né, mudou pra parecer que, enfim, pra ficar com o nome né, de quem traduziu, vamos continuar aqui nossa jornada, pegar aquilo ali tudo, opa, peguei, ali tem uma vida, volta da, volta daquele fogo ali, hum, pensando aqui, tá, peguei tudo, olha que Skid está ficando rico, ah, eu vou descer cara, vou matar esses caras, aqui a gente pode atirar sem medo, não vai acontecer nada, aqui a gente tem que acabar, aqui vem o segundo boss, é bem simples também, quando ele chegar próximo de você, você soca, fracote, muito fácil, tá ok, opa, pronto, mais uma vez Alex comendo arroz, agora vamos aqui pra fase na caverna, e comendo, ah, subiu, bom, vamos Alexs, aquele bicho ali vai descer que eu sei, quase que me mata, Vamos aqui por cima né, ali embaixo é muito arriscado, nossa esse ponto de interrogação eu não sei o que que tem cara, não tá ok, tem um anel, aqui ó, aquilo ali é um é um secreto ali embaixo, uma esfera azul, você pode ver que a forma da rocha ali mudou né, pra eu conseguir pegar aquele item, então vamos lá, peguei o secreto, se a gente andar mais aqui a rocha também vai mudar, viram, vamos aqui, nossa tô mandando muito bem, não morri ainda, sai Alerx, tá aquele lugarzinho ali é complicado, vou usar o anel, vou usar anel, que eu não me dou bem com esse lugar, quase que eu morro, é, só foi falar, enfim, o controle aqui não é aquela coisa né, então você acaba morrendo, agora quase que eu morri de novo, os controles desse jogo é meio complicado, acho que é o único ponto meio fraco que tem esse jogo, ali eu acho que vai ter um fantasma, eu não vou arriscar, pra ver o que que é, ok, vamos matar esse bicho ali, é, eu não vou arriscar mesmo, ali eu sei que abre ali, um deles é vidro, um daqueles com uma interrogação, mas eu decidi não arriscar, ali embaixo tem aquela pedra rosa com uma caveira, se você encostar naquilo sai um fantasma, que te persegue, pra te matar, então não vamos naquilo não, aqui eu acho que tem um anel, mas também não vou arriscar, essa fase aqui eu cheguei poucas vezes nela, esse é um dos jogos que eu nunca zerei, né, infelizmente, mas vamos ver, aqui vamos para mais um boys, já até esqueci qual o número dele né, perdi a conta, foi a tesoura, pedra, antes da música acabar, tá ok, bem, aqui dá pra gente ver o que que ele vai botar né, porque justamente eu peguei aquele item da esfera azul com uma estrela, mas eu já sei, é manjado aqui, isso aqui é só você colocar tesoura e papel pra você ganhar dele, não precisava nem pegar o item secreto, mas tá ok, vamos indo, mais uma fase, vamos aqui, outra na floresta, um polinito é desejado pra comprá-lo, aqui ó, nunca compra uma moto, tá, essa fase aqui, é por enganação, eles botaram meio que de zoeira mesmo, com você, esse item aqui vai ser muito importante pra passar essa fase, e esse item aqui é muito interessante também, vamos seguindo, essa fase aqui que você tem que passar a pé, paciência, opa, é sempre complicado dar esses pulos aqui, aquele macaco ali vai ficar atacando uma espécie de uma coisa verde em você, não sei o que que é, opa, pra te atrapalhar, é normal, aí eu vou passar por cima, vou dar um pulo grande, esse morcego ali eu acho que não vai fazer nada com a gente, tá ok, quase, quase, será que, eu acho que ele chega ali sim, chegou, nossa, agora temos um, nossa, morri, nossa, que vacilo, cara, esse macaco me atrapalhou, cara, essa música é muito nostálgica, eu também não vou pegar, nem ali, não sei o que que é, né, cheguei poucas vezes nessa fase aqui, ó, você vai usar aquele ar que você comprou lá na loja, tá ok, você aperta aqui, vai ser arremessado vários Alex Kidd da direção dele, né, nossa, ele não morreu, morreu, tá ok, passamos de novo, vamos pra próxima fase aqui, ó, nossa, essa fase é muito legal, teve gente que nunca chegou aqui, né, nossa, nossa, olha o lugar que o Alex Kidd foi cair, cara, isso aqui eu também não vou pegar não, deve ser fantástico, só pode, deu azar de cair logo naquele lugar ali, com o peixe, né, não deu pra sobreviver, o sapo, ele joga bolhas, né, que te matam, que eu já sei, assim como na primeira fase, aqui tem outro sapo, eu não mato eles, Alex Kidd você tem que ser cauteloso, né, qualquer coisa é morte aqui, tá ok, pule no item desejado, vamos comprar isso daqui, aqui, vamos comprar isso daqui, não sei pra que que serve esse item aqui, se vocês souberem, comentem aí no vídeo, nunca tive a curiosidade de usar aquele item pra ver pra que que serve, não tenho certeza, não tenho certeza, é ela mesmo, essa fase tem essas nuvens que tá com raios, né, bem complicado, tem que ser rápido, tem que... ok, consegui passar, nossa, aquelas nuvens ali são muito chatas, já morri muitas vezes pra elas, aqui dá pra passar por cima, ó, Alex Kidd e seus macetes, aqui também dá pra passar por cima, aqui não tem jeito, tem que passar por baixo, por cima, ó, tá me indo bem, epa, tem, nossa, nossa, passei, cara, passar essa fase a pé, uma das piores coisas que tem, olha só, cara, tem raio, tem tudo pra te matar, não é possível, nossa, ainda tem vida, tá ok, conseguindo, bem, foram poucas as vezes que eu cheguei nesse boss, eu não sei a combinação que eu tenho que dar pra ganhar, ainda bem que eu peguei aquele item secreto na fase da caverna, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, ah, viu, mais uma vez ele quis me trollar, né, mudar ali no final, não deu muito certo, será que ele vai mudar, não, não mudou, tá ok, passamos fácil, já perdi várias visas, deve estar com uma ou duas, chegamos aqui no castelo, isso aqui é tenso, olha a mentira, bem galera, perdi, consegui chegar no castelo, pelo menos, o vídeo vai ficando por aqui, não saia do vídeo sem deixar o seu joinha, e se vocês quiserem um detonado completo deste jogo, ou uma gameplay de outro jogo antigo, comente sua sugestão logo abaixo nos comentários, comentários, e é isso, valeu, fui!